Segue lá, personal organizer, fazia tempo que eu não aparecia por aqui, a gente tá correndo bastante entre mudanças e otimizações, então por isso hoje eu vou gravar três vídeos e a gente vai colocando no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar de colmeias para sapatos, tá? Não que elas são colmeias de sapato, é que eu adoro quando as colmeias acabam pegando a função de não só organizar lingerie, sutiã, ou seja, elas podem organizar N coisas, então assim, se você precisa de um espaço na sua sapateira para colocar rasteirinha para sapatilhas, elas são uma excelente solução e eu vou mostrar como. No caso dessas, essas são colmeias para organizar sutiãs, tá? Que a gente coloca eles abertos para não amassar o bojo e eu vou usar elas para organizar as sapatilhas, tá? Principalmente essas que tem aqui nessa parte do calcanhar, que são mais rígidos, tá? Porque dependendo de como a gente colocar, pode amassar, tá? Às vezes é uma mais molinha, de trissete, de elástico, pode colocar, mas se não, essas daqui a gente vai organizando na horizontal. Então, ó, você vai colocando um pé por compartimento e vai alternando, ó, um para cá, um para lá. Então, coloca um assim, um assado e de novo, um para cá e um para lá. Ó, aqui coberam, pera só um pouquinho, coberam três pares, tá? Se for um tamanho até, acho que uns 37, cabe aqui, meu pé pequeno, tá? E aí, ó, você já tem três sapatilhas organizadas numa colmeia e aí você pode pegar uma outra colmeia e colocar por cima. Se, digamos, na sua sapataria, você tiver uma prateleira de uma altura bacana, assim, bem alta e tiver, você coloca uma colmeia, fica aquele espação sobrando, você pode pôr outra colmeia por cima, tá bom? Agora, vamos pra essa. Essa daqui é uma colmeia que ela é mais estreita, tá? Ela é pra organizar camisetas fitness, camisetas de futebol, até lingerie, meias, enfim, mas ela é um pouquinho mais larga, às vezes, que a de calcinha, tá? Essa daqui é o ideal, o plástico dela é bem resistente, essa daqui é da Dorinho Organizadores, a outra é da Casa e Loja, tá? Que eu mostrei a Jitsutiã. Vamos lá, como é que a gente faz pra organizar rasteirinha e sapatilhas aqui dentro dessa daqui? O que que a gente faz? A gente encosta, eu preciso de um apoio na sapateira, tá? Então, eu preciso desse apoio aqui atrás, digamos, da sua sapateira, porque senão, pelo peso, ela pode ficar um pouco tombando, tá? Então, a gente vai começar, por exemplo, eu vou colocar essa sapatilha aqui de pé, nesse primeiro compartimento, certo? Ótimo. Quando eu for colocar outra, o ideal é que a gente coloque com a ponta pra baixo. Por quê? Exatamente pra não acontecer aquilo que eu falei de amassar essa parte do calcanhar, tá? Se você não quiser fazer isso, que você vai falar, ah, assim, eu não vou conseguir identificar qual é qual, o que que você faz? Você vai pulando espaço, tá? Então, você chega aqui e pula. Ó, pula um espaço e coloca outra, tá? Aí, você vem, digamos, vai colocar essa daqui, você pula mais um espaço e coloca outra. Porque aí, você não corre o risco de amassar essa parte do calcanhar, tá? Porque senão, você vai achar uma solução, mas você vai estragar o seu sapato. Agora, pra chinelo e rasteirinha, ela é muito bacana, porque aí, você não precisa fazer isso, você pode ir colocando todas de pé, uma vai apoiar sobre a outra, lembrando desse apoio aqui da parede da sua sapateira, tá? E ó, aí, você vai colocando uma atrás da outra. E o legal é que aqui, ó, cabem 12 pares. Então, olha o espaço que você ganha na sua sapataria, tá? É uma excelente solução. Então, pode usar e abusar das coméias, lembrando disso pra não estragar. Agora, se for uma sapatilha de tecido, uma coisa mais molinha, aí não tem problema, você pode ir usando todos os compartimentos sem pular, tá bom? Bom, essa é uma das maneiras de organizar sapatos. Tem N outras soluções que eu já fui colocando aqui. Tem caixas, tem caixa com respiro, enfim, tá? Eu quis mostrar um pouquinho das coméias, quebrando um pouco daquele tabu de que coméia também só organiza ou lingerie ou sutiã, tá? Dá pra organizar N coisas. Espero que vocês tenham gostado e pra quem não curtiu o nosso canal ainda, youtube.com barra 100% organizer.